Fui pegar o Uber, peguei minha água e derramei na minha calça inteira. Eu só senti uma água. Gente, e tá frio, cê só imagina. Mas aqui eu tô jantando, né, no jantar. Eu já tô com a roupa de aeroporto, porque eu vou direto pro aeroporto, né, que são algumas horas de voo, né, e no jantar e pegar voo. Amanhã eu tenho uma campanha super top de biquíni. E o Thierry, ele vai ficar, porque ele tem um programa de TV. Então a gente vai se ver só amanhã à noite em Maceió. Te amo. Te amo. O que você falou agora? Que eu fico reparando cada detalhe seu e... Isso é muito foda, velho. Tipo, assim, você... Uma raridade, sabe? Você não tem um erro, você é muito linda. Eu tô apaixonada por você. Não dá pra repetir da forma que eu falei, porque... Não vai sair natural, né? Você é lindo demais. Assista também os nossos outros vídeos, esses que estão passando agora na sua telinha, que foram postados aqui no canal. E deixa aquele super like, lembrando que a gente posta toda hora e todo momento. Tchau, 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 tchau.